Música Fala aí rapaziada tranquilo Sejam todos muito bem vindos ao canal Mais uma vez vídeo MS2 Bom galera eu estou aqui no mapa Minas Vale Urbano Versão 1.2 E A gente vai estar trabalhando aí na empresa Viação Piracicabana É Piracicabana Do Distrito Federal Beleza Não é a de São Paulo É a que tem lá no Distrito Federal Não sei se é mesmo mas enfim É o mesmo dono né mas O carro escalado aí é o Torino 2007 1721 Bulatec 5 É o carro 11 0884 Beleza a skin aí foi feita por mim aí Tá mais ou menos Mais ou menos Mas tá bom Só achei estranho essa Placa da frente aqui Que não tem muita Não tem esse espaço Enfim não tem É a saída de ar né Como o pessoal fala Aqui área 1 Piracicabana Beleza Skin tá Mais ou menos Esse é o Torino 2007 Do pack do Luciano Junior Beleza O link vai estar na descrição Download do mapa Do ônibus Beleza E é isso aí Vamos tá Fazendo a linha 015 Vamos sair às 19 horas Início de noite aí Suave Então antes de começar o vídeo aí Já deixa o like Se não é inscrito Se inscreve no canal Pra receber novos vídeos Beleza E é isso aí Tamo junto é nós Vamos lá iniciar a viagem Deixa eu ver aqui Dar um ventinho Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa as suas luzes Do salão ligado Carro Show de bola Tem a tampa aqui Escrever qualquer coisa ali Não escrevo nada não Deixa eu abrir as janelas Calor desgraçado Beleza Então bora nessa Já já ligar Cabra do Team 27 Pra vocês Colocar o horário Aqui E aí 9 4 Deixa eu tirar isso aqui Né Segui ainda A cavada Não vai Vamos embora Pra quem fica com a gente Uma boa viagem Galera Deixa eu ver a câmera aqui Beleza Tá um pouco escuro Então dei uma gambiarra Aqui Coloquei uma luz aqui perto Então Tempo de chuva Aqui Mas não calou pra cacete Ainda Quase cê me leva Né Seu cavalo Esse negócio ficando Falando Tudo da hora Bora Que passei Boa noite Boa noite E aí Mas é cara Tá meio esquisito Aqui parece que é o motor trazer Em vez de dianteiro Essa plaquinha da frente E aí Sem uma Saída de ar Fazer a versão transbordal De Brasília Faz tempo que eu não faço Alguma empresa de Brasília Porque Difícil fazer Esquisito Não tem Não acho Não Não tenho Muito tempo Pra fazer Ainda Tem que fazer Então Boa noite Faz que eu Estanco Aqui Ah Tem ajuda Guarda Esqueci Que tem ajuda Guarda 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 Boa noite Boa noite Ah mano, nem tá afilado, a janela tá aberta aí, mete pra cara aí que o vento vai entrar aí Tô bem tranquilo, a viagem tá suave, muito butaço pra ficar andando com ele doido Cara cavalo nesse né Boa noite E aí cara, boa noite Se eu não gravo de noite Que de noite eu não sei, mas seco, sei lá E aí cara, beleza? Boa noite E aí Olá moço, boa noite Acho que eu vou tirar esse ampi com a ajuda agora Se eu tivesse atrasado, eu já ia atrasar mais com a ajuda agora Porque até fichando a porta E eu saí, eu morro do centro Hum Aí fica difícil Tá pra cara de chuveiro aqui Mas o céu tá indeciso Aqui fica a luz, vai E aí fica a luz Dois gêmeos, é doida é, mal de parco 100% e boa noite Boa noite, né senhoras? Vou sair de segunda Tá sinal né cara Olá, boa noite Bora E aí cara beleza, boa noite E aí E aí E aí Falar é nada E aí E aí E aí E aí E aí Boa noite, né cara E aí E aí E aí O outro tá sinal nem dobra Cavalo Legal, te tanquei Quase que o rapa cansado Olá 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 Puxar um pouquinho Vou esquentar o motor, caralho. E aí cara, beleza? E aí 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 E aí